Alessandro Barcelos está reeleito presidente do Inter para os próximos três anos. Neste vídeo eu te conto as primeiras iniciativas já prometidas e comentadas pelo presidente do Inter. Espera a vinheta e vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e Alessandro Barcelos está reeleito. Venceu Roberto Melo por aproximadamente 2 mil votos. Próximo triênios, três anos daqui para frente, 24, 25 e 26, terão no comando do clube o mesmo presidente dos últimos três. Junto, é claro, com o seu conselho de gestão e houve também a renovação do conselho deliberativo para algumas cadeiras que foram alteradas, é claro, com o processo democrático do Inter. O grande vencedor de toda essa eleição, é claro, foi o Esporte Clube Internacional, que mais uma vez conseguiu manter o seu processo democrático ileso. O Inter é a maior democracia esportiva do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. A eleição, com 30 mil votos praticamente, superou qualquer recorde de participação do eleitorado. O associado do Inter está de parabéns. Neste vídeo, eu vou te contar as três primeiras iniciativas, coisas que o presidente vai fazer. Quem é o jogador que está mais perto de ser anunciado como reforço do Inter? Qual o jogador prometido que vai ter negociação retomada e tem novamente um adversário pintando por aí? E também, uma última esperança de manter um jogador importante no elenco. Tudo isso nesse vídeo fica comigo até o fim do conteúdo, que é um oferecimento de KTO.com. Cria tua conta, usa o código marinho e garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Além disso, todos os nossos conteúdos também tem a força de Amazon.com. A gente sempre deixa um link esperto nos comentários dos vídeos para você acessar lá a Amazon. Procura nos vídeos do canal que sempre tem muita coisa boa para você. E agora, bora falar do Inter. Sem mais, eu quero te contar quais vão ser as primeiras iniciativas de Alessandro Barcelos. Vamos começar com o nome mais próximo de ser anunciado como reforço do Internacional. Como eu te trouxe aqui no canal ao longo da campanha, independente de ganhar ou perder, a direção do Inter já estava muito perto de fechar com o atacante Bruno Rodrigues. Ele é o jogador que deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Inter. O Cruzeiro ainda tem a opção de compra definida em contrato junto a Tom Benos e o empréstimo dele até o fim desse ano. Mas já há um indicativo nos bastidores de que o Cruzeiro não vai exercer essa opção de compra. Restando então ao Inter o direito de negociar com o jogador e com a Tom Benos. É uma negociação que não é nada barata. Por volta aí de 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba, mas o Inter está disposto a pagar porque vê no Bruno Rodrigues um jogador importante para a próxima temporada. Vai nos vídeos do canal e procura um vídeo que eu fiz com lances do Bruno Rodrigues para você entender como ele atua. É um ponta que também joga como atacante e assim vai se encaixar no sistema do CUD. A segunda iniciativa diz respeito a Gustavo Scarpa. Por quê? Ainda que não tenha um acerto com o Internacional, o jogador que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra e tem direitos avaliados aí em praticamente 4,5 milhões de euros, está no mercado. Ele já disse via sua staff que não tem acerto nem acordo com o Inter, que inicialmente não iria jogar no Internacional. O Atlético Mineiro voltou carga para conseguir essa contratação e está disposto a pagar os 2 milhões mensais que o Scarpa quer ganhar para jogar no Brasil. O presidente Barcelos, em sua entrevista, disse que não se trata de apenas um sonho e que é possível participar dessa disputa. Não é exatamente uma condição de proximidade com anúncio ou contratação. Porém, é uma situação em que o Inter não se dá por vencido e ainda quer participar da tentativa de contratar este atleta. Para fechar esse vídeo, uma última esperança de manter o Johnny. O Inter tenta que o jogador permaneça por mais seis meses em Porto Alegre, mas depende da anuência do Betis. Neste momento, é uma situação que é muito difícil e que não deve acontecer. O Johnny realmente deve ir embora. Mas essas são as três primeiras iniciativas de Barcelos em seu novo mandato. Para fechar esse vídeo, eu quero parabenizar a Chapa 1, o presidente Alessandro Barcelos e todos os seus pares que têm mais aí uma gestão pela frente no Internacional. Clica no vídeo que aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para você. Tchau!